Por que optar por uma clínica ABA? Você sabe quais os benefícios de atuar baseado na ABA? Por que escolher essa ciência para embasar todo o trabalho de uma instituição de saúde como uma clínica? Eu vou te passar nesse vídeo 7 pontos de por que eu escolhi a ABA para embasar o nosso modelo de intervenção aqui na clínica e em todas as clínicas licenciadas pela Academia do Autismo. Vamos lá? O primeiro ponto é a credibilidade profissional. É você ter certeza de que o que está embasando o seu trabalho tem uma robustez científica. Ou seja, já tem imensa comprovação científica de que se bem aplicado vai funcionar. É diferente de você atuar no escuro sem saber se o que você está fazendo funciona ou não de fato. A ABA é comprovada cientificamente. O nosso desafio é replicar o que os estudos dizem que funciona para pessoas com autismo. Ou seja, essa fidelidade à ciência. Mas a cientificidade já é comprovada. Isso traz então um respaldo muito grande para o seu trabalho. Segundo ponto é ter uma equipe altamente qualificada. Que é um grande desafio para as clínicas. Encontrar profissionais e treinar esses profissionais para que a intervenção não dependa de um ou outro profissional que por conta própria foi buscar conhecimento. E sim que a clínica consiga ter uma qualidade de intervenção de toda a instituição. Independente da entrada ou da saída de algum profissional, a qualidade da intervenção precisa se manter. E a ABA vai te trazer exatamente isso. A necessidade de investimento em qualificação profissional. A necessidade de hierarquizar a intervenção para que todos os profissionais recebam supervisão. Um investimento maior na capacitação e no treinamento dos líderes que são os supervisores de área. E isso garante então que toda a equipe esteja sempre com uma alta qualidade de capacitação. O terceiro ponto é a mensuração dos resultados. A ABA vai te trazer clareza de que o que você está fazendo está funcionando ou não. Porque por ser uma ciência aplicada, nós vamos sempre tomar decisões baseadas em dados. E esses dados, e não o meu achismo, a minha interpretação, que vão dizer se eu estou alcançando os resultados esperados ou não. Então na ABA tudo é muito claro. Você traça objetivos, você registra o desempenho de cada um dos aprendizes. Desses registros vão sair gráficos e esses gráficos vão mostrar se você está ou não alcançando os objetivos. Isso traz clareza e te mostra se você está ou não no caminho certo. Quarto ponto são as estruturas e os protocolos de avaliação. Com a ABA você não vai ficar no escuro. Por quê? Existem uma série de protocolos, de instrumentos de avaliação, para que norteiem o seu trabalho. Para cada um dos aprendizes, você vai selecionar o melhor instrumento de avaliação para ele, vai aplicar esse instrumento e isso vai resultar num PDI ou num PEI, ou seja, num currículo individualizado. Então você não precisa avaliar a criança a partir somente da sua experiência. Você vai ter uma série de instrumentos validados, ou seja, que passaram por todo o critério da cientificidade, aplicado rigorosamente em milhares de crianças, muitas vezes em diferentes países. E é com base nesses instrumentos que você vai fazer a sua avaliação. Cinco, desenvolvimento de habilidades. A ABA foca no desenvolvimento de habilidades, ou seja, uma generalização do ensino em diferentes áreas, com objetivos em cada uma dessas áreas e acreditando que quanto maior for o ensino, ou seja, quanto mais habilidades aquela criança adquirir, mais independência, mais autonomia ela vai ter. Então em nenhum momento nós vamos julgar a criança, em nenhum momento nós vamos julgar a família, muito pelo contrário. Nós vamos avaliar o repertório da criança, encontrar as suas lacunas, as suas dificuldades, traçar objetivos e focar puramente no ensino desses objetivos para levar mais bem-estar e autonomia para cada uma das nossas crianças. O penúltimo tópico diz respeito ao treinamento e supervisão da equipe. A ABA, ela garante essa gestão, como eu já trouxe no tópico anterior, e que permite que você saiba exatamente que todos os seus aplicadores, os seus terapeutas, estão atuando sob supervisão. E essas supervisões, desde que os supervisores tenham uma alta qualidade, sejam valorizados e recebam uma capacitação diferenciada, esses supervisores vão garantir a qualidade da intervenção. Então mesmo que a clínica tenha alguma rotatividade de profissionais, se você tem bons supervisores, você tem a qualidade da intervenção como um todo. E por fim, a ética e a humanidade. A ABA evoluiu muito nos últimos anos, cada vez mais conceitos como ética, assentimento, luta contra capacitismo, respeito à individualidade, estratégias totalmente humanizadas, são levadas cada vez mais em consideração. O pilar do desenvolvimento caminha junto com o pilar do bem-estar. Nenhum objetivo, nenhum avanço compensa causar traumas psicológicos em nenhum dos aprendizes. Então esses dois pilares, eles caminham juntos dentro da ABA, com bastante assentimento, encontrando as melhores estratégias para cada um, sempre de uma maneira ética e humanizada. Não seria bom você ter todos esses pilares embasando os valores da sua clínica, da sua instituição? Faz sentido para você, não faz? Então se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever nesse canal, porque eu estou trazendo cada vez mais conhecimento voltado para você que é profissional e que atua em consultório ou clínica, ou que pretende ter uma instituição baseada na ABA. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto